Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade? Hoje eu vou ensinar a fazer um palhacinho de dobradura. No próximo mês a gente vai estar aí comemorando o dia do circo, então para a gente se antecipar a gente já vai aprender a fazer esse palhacinho que é super fácil, tá? Então o que eu usei para fazer o palhacinho? Uma folha de sulfite branca e pedacinhos de folha rosa, que eu fiz o cabelinho do palhaço e o pompom do chapéu dele, tá? O resto eu fiz tudo com lápis de cor mesmo, tá? Super facinho de fazer, olha que bonitinho que foi o palhacinho, tá? O primeiro passo é dobrar, por isso que ele chama palhacinho de dobradura. Eu vou pegar a folha, vou pegar uma das pontas e vou dobrar desta forma, ó. Eu vou dobrar bem direitinho, tá pessoal? Ponta com ponta, para ficar um trabalho bem bonito. Dobrar e já mostro, ó. Vai ficar desta forma, tá? Esse pedaço de baixo a gente vai cortar. Então peguei uma tesoura, tesourinha sem ponta e vamos cortar. Bem pertinho vai ficar um triângulo, tá? Bem pertinho da onde a gente dobrou. Pronto. Ficou um triângulo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai abrir esse triângulo, ó. Abrir. Viu que tem um risquinho no meio? Porque a gente dobrou, tá? E aí a gente vai fazer o chapéu. Primeiro eu vou dobrar um lado e vou encontrar lá com o risquinho do meio. Eu já abro para vocês verem. Já levanto, ó. Dobrei um lado. Tá? Vou fazer o mesmo processo com o outro lado. Vou pegar. Vou abrir aqui. Para pegar bem na risca do centro. Para ficar um trabalho bem bonitinho. Quanto mais certinho for a dobra, mais bonito vai ficar o palhacinho de vocês, tá? Ó. Então eu fiz lá o triângulo. Depois eu abri e fiz duas dobras. Fez o chapéu. Tá? Então agora eu vou desenhar o olhinho, a boca, tá? Então eu vou desenhar o olhinho. Ah, antes disso, tem uma dobrinha aqui no chapéuzinho, tá? Então eu vou fazer a dobra já. Dobro um pedacinho para o lado de dentro. Faz um triângulo. E dobro outro pedacinho para o lado de dentro também. Fazendo outro triângulo, ó. Ficou uma dobrinha, ó. Tá vendo? Agora sim. Vou fazer o olhinho. O olhinho do nosso palhaço. O olho. O outro olhinho. O outro. Ó, já tem os olhinhos. Tá? Vou fazer o nariz de... Vou fazer a boca primeiro. Vou fazer a boca de rosa. Bem bacana. Bem forte. Bem forte a boca. Bem legal para aparecer. Essa eu estou caprichando mais do que a outra que eu fiz primeiro. Eu quero que vocês vejam como fica legal conforme a gente faz mais forte. Ó. Agora eu vou fazer o nariz e colar os cabelinhos, tá? Colar assim, ó. Eu vou terminar só de decorar e aí a gente cola junto. Já volto, tá pessoal? Até já. Voltei, pessoal. Já decorei. No outro eu pintei aqui, mas esse eu vou deixar sem pintar. Tá? Então vamos lá colar o cabelinho que eu tinha falado, né? Com cola. Passo um pouco de cola no cabelinho. Vai ser assim dos dois lados do cabelo e também com o pompom, tá pessoal? Então eu vou colar aqui, ó. Pra parecer que tá saindo o cabelo pra fora do chapéu do palhaço, né? E do outro lado também. Super fácil, hein, pessoal? Esse é bem fácil de fazer, hein? Quero ver todo mundo fazendo aí, me mostrando depois, hein? E o pompom lá na pontinha. Prontinho. Tá pronto o nosso palhacinho. Ó. Esse aqui a gente fez agora. E esse a gente fez antes de começar a aula. Eu fiz, né? Na verdade. Deixa eu segurar assim. Pronto. Temos dois palhacinhos lindos. Essa foi a nossa sugestão de atividade de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tentem fazer e depois mostrem pra mim, tá? Um grande beijo. A gente se vê lá no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.